Gente, uma turma de alunos do antigo colégio 2 de julho, hoje escola Afonso Pena, se reuniram aí 48 anos após deixarem o banco escolar. Um momento que gerou emoção e alegria. A reportagem é do Flávio Veras. Qual adulto não se lembra com carinho e nostalgia do tempo da escola? Para muitos, essa foi a melhor fase da vida. Amizades, a primeira namorada, brincadeira e é claro, o aprendizado. Para essa turma não é diferente. Eles organizaram um reencontro dos ex-estudantes do colégio 2 de julho, hoje Afonso Pena, 48 anos depois de se formarem. Um momento de confraternização, relembrar dos apelidos, das situações engraçadas. Com a voz embargada, o engenheiro químico Walter Meirelles falou que entrar novamente em sala de aula com os colegas foi um momento muito especial. Muita emoção, né? Eu acho que a gente tem que prender. Eu até falei, vou trazer um lencinho porque na hora que a gente começar a conversar e lembrar daqueles momentos efetivamente, né? Que está lá no passado, né? Um passado de 48 anos, né? Então, com certeza aqui e em algum momento durante o nosso encontro, hoje à tarde, a gente vai estar se emocionando. Com certeza, né? A alegria está aqui. E não foram só os ex-alunos que compareceram, mas também um de seus professores, Dioran de Leal. Ele falou com carinho sobre esse reencontro. E ao ser questionado se esse pessoal deu muito trabalho, ele afirmou que a época foi uma troca de conhecimento que ele guarda com carinho. O sentimento de gratidão, de alegria, conviver com essa turma já foi muito bom no passado. E hoje poder voltar aqui e encontrá-los. Todos já formaram, trabalhando com a sua família constituída. Isso é um prazer enorme e eu sinto feliz porque eles no passado me proporcionavam a ser jovem como eles. E hoje eles estão me proporcionando a ser tão jovem quanto eles são novamente. De acordo com o depoimento do pessoal aqui, esse encontro é uma renovação. Depois de 48 anos, poder rever os amigos de escola dá um estímulo a mais para a vida deles. Segundo o organizador do reencontro, Henrique Xavier, o evento reuniu 40 ex-estudantes que ajudaram a escrever a história de Três Lagoas. Ele reconhece que juntar esse pessoal após 50 anos não foi nada fácil, mas as redes sociais ajudaram a fazer esse verdadeiro garimpo. Eu acho que acima de tudo, né, isso foi assim, uma necessidade de estar bem próximo das pessoas, né. O mundo distanciou as pessoas, embora hoje em dia a gente tenha as redes sociais, né, que a gente pode, com um clique, ir para o outro lado do mundo. Mas essa proximidade, ela é essencial. E no caminho inverso, a gente usando as redes sociais, né, a gente pôde chegar até a essas pessoas, esses colegas aí, de quase meio século, né, em que a gente iniciou a vida, iniciou a realização dos sonhos, né. Então as redes sociais foram, de fato, um caminho aberto para que a gente pudesse estar aqui neste momento. Sobre as lembranças do tempo de escola, Henrique reconhece que era um pouco arteiro, mas segundo ele, essa inquietude foi fundamental para a sua escolha profissional de jornalista. Bom, para a gente é assim, um nascer de novo, sabe. É muito amor, é algo que demonstra que é bom gostar das pessoas, que é bom ter amigos e que, acima de tudo, é bom a gente ter, assim, um ótimo comportamento. Eu era um aluno muito arteiro, né, mas foi com essa arte que a gente pôde despertar todo um sentimento, né, e conquistar um momento como esse. Aluno arteiro, quer dizer, esse foi o gatilho para virar jornalista? Eu acho que sim. O jornalista tem que ser bem ousado, né, ele tem que ser, acima de tudo, muito atento. E o arteiro, né, ele tem essa expertise. Você, pelo feito, também foi arteiro.